Quebro a cabeça e boto a cara, mato a cobre e mostro o pau Nem de veneto o mundo para pra eu subir mais um degrau De sobremesa eu lavo louça, vou surfando em tempo oral E por aqui ninguém nos ouça, eu tô bem longe do normal Só faço como manda a regra, ainda me chamam radical Enquanto a nega se requebra, eu canto artificial Bicho do mato na cidade, quando dorme passa mal Tá nos conforme a mocidade, eu tô bem longe do normal Vinho de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Quebro a cabeça e boto a cara, mato a cobre e mostro o pau Nem de veneto o mundo para pra eu subir mais um degrau De sobremesa eu lavo louça, vou surfando em temporal E por aqui ninguém nos ouça, eu tô bem longe do normal Só faço como manda a regra, ainda me chamam radical Nem quando a nega se requebra, eu canto artificial Bicho do mato na cidade, quando dorme passa mal Tá nos conforme a mocidade, eu tô bem longe do normal Vinho de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Pra eleita e boa sul Vinho de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Um roubalo e dois pitus Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz Olha de jacarandá pra tocar, pouco pra fazer cuscuz